Nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro Obras Póstumas. Nós estamos naquele primeiro capítulo falando sobre as crenças e as negações. E quando se fala crenças e negações, como a gente já conversou, falamos sobre algumas das religiões, principalmente das religiões antigas, que nós já observamos, já estudamos aqui no nosso mundo antigo, e também sobre as negações. E essas negações ficam a critério do materialismo, que Leão Deni também vai falar sobre isso, mais para frente nesse mesmo capítulo. Nós já estudamos então das crenças de um modo geral, sobre os iniciados, sobre as religiões antigas, sobre as crenças que chegam para as pessoas, a crença vulgar, e as crenças que são praticadas em um ambiente restrito, para os iniciados, para aqueles que têm compreensão sobre o mundo espiritual. Então, como acontece hoje também. Nós já falamos um pouquinho sobre a Índia, falamos sobre o Egito, hoje nós vamos falar sobre a Grécia, a Grécia que tem tantas histórias para contar, e normalmente nós estudamos, quando se fala sobre a Grécia, do aspecto histórico dela, principalmente no cinema, nós temos filmes que falam sobre os combates, filmes que falam sobre os filósofos, mas muito pouco se fala sobre religião, e é aí que a gente vai entrar hoje nesse assunto. Vamos lá, porque o texto é um pouco longo, então a gente vai fazer aqui as leituras, tentar fazer comentários breves e pertinentes, para a gente não atrapalhar. Então, vamos em frente. Entre os povos de iniciativa, nenhum há cuja missão se manifeste com maior brilho do que o da Élade. A gente lembra que Élade é o nome que era dado para a Grécia antigamente, então se falava o Élade, e depois se tornou Grécia. A Grécia iniciou a Europa em todos os esplendores do belo. De sua mão aberta saiu a civilização ocidental, e o seu gênio de 20 séculos atrás, ainda hoje se irradia sobre as nações. A gente pode atualizar e colocar aí de 22 séculos aproximadamente. Nós ainda estudamos sobre os filósofos, na matemática, na própria filosofia, falamos sobre a ciência, sobre a arte grega também, que inevitavelmente influenciou e influencia também o nosso mundo da atualidade, o nosso mundo contemporâneo. Então, tudo isso vindo de lá. Por isso é que, apesar dos seus desmembramentos, de suas lutas intestinas, de sua queda final, ela tem sido admirada em todas as épocas. Quando se fala sobre lutas intestinas, fala sobre as guerras que havia dentro da própria Grécia, e também da sua queda, com os conflitos que se tinha com os persas, depois a tomada dos romanos, que acabou absorvendo parte da cultura grega, e hoje nós chamamos até de cultura greco-romana, praticamente unificando as duas, embora houvesse diferenças significativas entre elas. Então, a partir da queda da Grécia, como uma grande nação, como já aconteceu também com a própria sociedade islâmica na Arábia, nós tínhamos que os árabes também eram grande potência nas ciências e nas artes. E aí acabou se tornando, por causa desses conflitos religiosos, acabaram se restringindo apenas num país que se destaca pela religião na atualidade, e também pela força econômica do seu petróleo. Mas não se fala mais nada sobre a cultura da Arábia. E quando a gente fala sobre tudo isso, nós temos a influência que tiveram no mundo oriental, no mundo ocidental. Se nós pegarmos, por exemplo, Granada, lá na Espanha, tem ali um forte resquício da presença da cultura islâmica. Então a gente vê assim que os povos do passado que se destacavam pelas suas conquistas, acabavam depois de suas quedas, depois de suas mudanças, assim como aconteceu com o Egito também, que nós comentamos. O Egito das pirâmides, o Egito dos faraós, de repente se tornou um país pobre, um país que vive muitos conflitos sociais, mais tomado por uma força religiosa ortodoxa, como é o caso do islamismo, perdendo todo o brilho que tinha do seu passado, a não ser através dos seus monumentos. Então a gente vai para a Grécia e encontra ali o Paternon. Vai para o Egito e encontra as pirâmides. Vai para a Arábia e encontra ali os resquícios da cultura, os detalhes da arquitetura, da sua tapeçaria, enfim, de tudo aquilo que foi produzido e nada mais condiz com a realidade da atualidade. E continua. A África soube traduzir, em linguagem clara, as belezas obscuras da sabedoria oriental. Exprimiu-as a princípio com o adjutório dessas duas harmonias celestes que tornou humanas, a música e a poesia. Orfeu e Homero foram os primeiros que fizeram ouvir os seus acordes à terra embevecida. Mais tarde, esse ritmo, essa harmonia que o gênio nascente da Grécia havia introduzido na palavra e no canto, Pitágoras, o iniciado dos templos egípcios, observou-os por toda parte do universo, na marcha dos astros que se movem, futuras moradas da humanidade, no seio dos espaços, na concordância dos três mundos, natural, humano e divino, que se sustentam, se equilibram, se completam, para produzirem a vida em sua corrente ascensional e em sua espiral infinita. Dessa visão estupenda decorria para ele a ideia de uma tríplice iniciação, pela qual o homem, conhecedor dos princípios eternos, aprendia depurando-se a libertar-se dos mares terrestres e a elevar-se para a perfeição. Daí um sistema de educação e de reforma, a que Pitágoras deixou o seu nome e que tantos sábios e heróis produziu. Então já começamos a sair um pouco dos monumentos e da parte histórica e começamos a entrar na mentalidade daquela época, no que dizia respeito a essas leis naturais, a esses cultos secretos, então fazendo com que o mundo fosse dividido em três aspectos diferentes, em três mundos, o mundo natural, o mundo humano e o mundo divino. E aí então entendemos como eles se relacionam, como eles se equilibram e como eles se sustentam também. Enfim, Sócrates e Platão, popularizando os mesmos princípios, derramando-os em círculo mais lato, inauguraram o reinado da ciência franca que veio substituir o ensino secreto. E aí já começaram a traduzir todas essas ideias que se tinham do mundo espiritual para algo mais racional. Então a gente lembra que a princípio, aquela ideia dos quatro elementos que compõem o mundo, a terra, o ar, a água e o fogo, eram pensamentos que vinham exatamente desse período da Grécia. Também vinha do período da Grécia a dualidade entre dois mundos, o mundo do bem e o mundo do mal, o mundo material e o mundo espiritual. A mesma ideia se falava sobre a transmigração das almas, que era exatamente o nome que se dava, para a reencarnação. A alma transmigrando de um corpo para outro, conforme vão se sucedendo o espírito humano entre a vida e a morte. Então a transmigração fazia parte disso também. Lembramos também da parte dos gênios, quando se fala o gênio que nós temos hoje, ou mesmo os dêmonos, a palavra demônio vem de dêmon, que na época era compreendida como um espírito inspirador dos filósofos. Então se falava que, por exemplo, Platão conversava com o seu dêmon, e aí a cultura acabou transformando esse dêmon, que nada mais era do que um gênio, do que um espírito que inspirava esses filósofos, acabou se tornando naquela representação do mal na cultura ocidental, como no caso, por exemplo, da influência, principalmente da Igreja Católica. Então todos esses pensamentos que a gente vai comentando, já dá para entender exatamente que tudo teve um princípio naquela época, e a partir desse princípio ele começou a se desenvolver, a se desdobrar, e a se tornar mais racional por um lado, para aqueles que seguiam o caminho da racionalidade, e ao mesmo tempo mais místico também, para aqueles que alimentavam esse misticismo, como a gente vê hoje nas tradições, nas religiões tradicionais. Um outro lado também que se fala, que Leão Deni colocou para nós, que todas essas ideias fizeram com que o homem fosse impulsionado, bom trabalho, Labertoso, fosse impulsionado para essa elevação, ou seja, para a sua ascensão. E aí quando ele coloca para nós aqui, que o homem vai se depurando, subindo nessa espiral infinita, então dá para a gente imaginar essa espiral, saindo do mundo material, se elevando em direção ao mundo espiritual, conforme o ser humano, o espírito nesse caso, vai se depurando e se libertando desses males terrestres. Então a gente vê também a ideia do progresso, vindo lá da Grécia, que não é assim como acontece hoje no mundo ocidental, que o espírito nasce, a partir do momento em que ele nasce, ele tem a única encarnação, essa única existência, como acontece nas tradições cristãs do catolicismo, das religiões evangélicas, não acontece, por exemplo, na Umbanda, que vê Jesus também como um grande espírito, mas que também entende a reencarnação, mas nesse caso dessas duas religiões tradicionais, tanto da católica, da ortodoxa, como da católica apostólica, e todas as variações das religiões evangélicas, nós temos hoje que você reencarna uma única vez, essa sua única existência, independente do grau de conhecimento que você tenha, das experiências que você viva, você tem então essa única oportunidade para alcançar o paraíso, o mundo espiritual. Então a gente vê, através de uma lógica simples, a impossibilidade de vermos que as pessoas, com todas as suas imperfeições, com todos os seus traumas, com todos os seus dramas, com todos os seus medos, consigam alcançar essa elevação numa única tentativa. E aí os gregos naquela época, com toda essa sabedoria, já falavam sobre todas as etapas que eram necessárias, serem ultrapassadas, para alcançar essa elevação gradual. E trouxe para nós essa imagem, dessa espiral que sobe, espiral infinita principalmente, que sobe em direção ao mundo espiritual, conforme nós vamos nos depurando. Então a sabedoria grega, a grega já começa a trazer para nós essa visão muito diferenciada daquilo que nós vemos na atualidade. E continua. Tal foi o papel representado pela Grécia na história da evolução do pensamento. Em todos os tempos, a iniciação exerceu uma influência capital sobre os destinos desse país. Não é nas flutuações políticas, agitadas nessa raça, inconstante e impressionável, que se devem procurar as mais altas manifestações do gênio helênico. A iniciação não tinha seu foco na sombra e brutal esparta, nem na brilhante e frívola Atenas, mas sim em Delfos, em Olímpia, em Eleusis, refúgios sagrados da pura doutrina. Já começamos então a separar, através das próprias cidades que havia na Grécia, exatamente quais eram os pontos, quais eram os focos onde esse pensamento espiritualista se desenvolvia. Quando nós falamos sobre Esparta, o que se conhece sobre Esparta hoje é aquilo que normalmente ou se estuda na escola, de um modo muito superficial, ou aquilo que se vê no cinema. Quando você vê um filme Esparta, ou um filme 300, e assim vai ver aqueles guerreiros, e certamente Esparta, o pensamento espartano era exatamente esse pensamento do vigor, esse pensamento da força física, das estratégias, tanto que os espartanos tiveram uma forte colaboração na derrota dos persas naquela época. Então Esparta era assim. Eu me recordo, na época em que eu estudava, e na escola nós tínhamos um professor que falava muito sobre isso. Então começa, primeiro, até o mesmo Hermes fez um estudo muito legal, há um tempo atrás falando sobre suicídio na sala Espiritismo Net Brasil, e também falando sobre as mesmas execuções. E aí lembrava que em Esparta, quando uma criança nascia e ela tinha impossibilidade de exercer um papel de soldado dentro daquela sociedade, ela era então lançada de cima de um abismo, e era então simplesmente, ou, nesse caso, era executada pelos pais ou pela própria sociedade. Então não se tolerava na sociedade espartana uma pessoa que tivesse algum tipo de limitação e não contribuísse para a fortaleza da cidade, que eram cidades-estados naquela época, eram independentes. Então a Grécia em si não estava ainda unificada. A mesma coisa acontecia com Atenas, que era ali um foco de cultura, da literatura, da poesia, mas muito pouco se produzia em termos de evolução espiritual. Então tínhamos ali Esparta, que eram os fortes, Atenas eram os pensadores, mas era em Delfos, em Olímpia, em Eleusis que nós encontrávamos ali o foco de espiritualidade. Tanto que nós temos aquela clássica frase que se encontra no portal de Delfos, conhecereis todos os deuses, todos os mistérios dos mundos e do universo. Então conhece-te a ti mesmo e conhecereis todos os segredos dos deuses e do universo. Então quando se fala sobre essa mensagem já mostra exatamente qual era o propósito. onde ficavam as pitonisas, onde ficavam ali aqueles que eram os sacerdotes das crenças da Grécia. Então essas três cidades eram os pontos onde as pessoas iam buscar, onde nós tínhamos ali os redutos de sacerdotes, redutos de artistas que buscavam a inspiração espiritual. E continua para nós. Era ali que pela celebração dos mistérios ela se revelava em toda a sua pujança. Ali pensadores, poetas, artistas iam colher um ensino oculto que depois traduziam a multidão em imagens vivas e em versos inflamados. Então quando nós pegamos a arquitetura, quando nós pegamos a música, quando nós pegamos a poesia, as histórias da Grécia que faziam, que promoviam essa elevação espiritual, era exatamente nesses redutos que iam buscar essa inspiração. Acima das cidades turbulentas, sempre prontos a se dilacerarem, acima das oscilações políticas, passando alternativamente da aristocracia à democracia e ao reinado dos tiranos, um poder supremo dominava a Grécia, o tribunal dos anfitriões, que tinha delfos por sede e que se compunha de iniciados de grau superior. Por si só, ele salvara a Hélade, que é a Grécia, nas horas de perigo, impondo silêncio às rivalidades de Esparta e de Atenas. Já no tempo de Orfeu, os templos possuíam a ciência secreta. Aqui nós temos uma citação interessante que diz assim para nós. Escuta, dizia o mestre ao neófito, aquele que era o iniciado ou o iniciante, escuta as verdades que convém ocultar a multidão e que fazem a força dos santuários. Deus é um e sempre semelhante a si mesmo. Porém, os deuses são inumeráveis e diversos, porque a divindade é eterna e infinita. Os maiores são aluias dos astros, etc. Entraste com o coração puro no seio dos mistérios. Chegou a hora suprema em que te vou fazer penetrar as fontes da vida e da luz. Os que não levantam o véu espesso que esconde aos olhos dos homens as maravilhas invisíveis, não se tornarão filhos dos deuses. Isso aqui então, falando somente aos neófitos, aqueles que estavam começando a conhecer, a aprender um pouco sobre essa ideia. Então, apesar de a gente estudar sobre, por exemplo, a mitologia grega, que fala como sendo Zeus o líder do Olimpo e todos os demais deuses que representam personificações do ser humano, onde nós temos um deus da guerra, um deus da sabedoria, um deus do amor e tudo mais, eles falavam já de um deus único. Então a gente vê que para a população, de um modo geral, essa cultura do politeísmo grego era bastante comum e aceitável, mas entre os iniciados o pensamento já era diferente. Exatamente porque o contato que se tinha com o mundo espiritual já fazia com que eles tivessem uma visão que ia além das barreiras que limitavam a visão da sociedade de um modo geral. Então você conversar com o espírito e ele te trazer uma realidade é muito diferente do que você alimentar um culto apenas, como aconteceu com os próprios romanos que vieram em seguida. Agora aqui o pensamento dos grandes sábios aos místicos e aos iniciados. Vim de gozar vós que tem de sofrido vim de repousar vós que tem deslutado pelos sofrimentos passados pelo esforço que vos conduz vencereis e se acreditais nas palavras divinas já vencestes porque depois do longo circuito das existências tenebrosas saireis enfim do círculo doloroso das gerações e como uma só alma vos encontrareis na luz de Dionísios. Amai porque tudo ama amai porém a luz e não as trevas durante vossa viagem tem de sempre em mira esse alvo quando as almas voltam ao espaço trazem como hediondas manchas todas as faltas da vida estampadas no corpo etéreo e para apagá-las cumpre que espiem e voltem a terra entretanto os puros os fortes vão para o sol de Dionísios então já vimos também aqui a visão da reencarnação já vimos também a visão da de uma realidade diferente do mundo espiritual e não simplesmente o indivíduo que se dissipa não simplesmente o indivíduo que desaparece naquele todo universal como era a visão do panteísmo mas o indivíduo mesmo estampado no seu corpo etéreo que era exatamente a denominação que se dava para o corpo espiritual ou perispírito ou duplo etéreo como queira então cada um ali dando um nome diferente cada cultura dando um nome diferente mas nós temos então essa ideia já da reencarnação como uma necessidade expiatória domina o grupo dos filósofos gregos uma imponente figura é Pitágoras esse filho de Iônia que melhor soube coordenar e pôr em evidência as doutrinas secretas do oriente e melhor soube fazer dela uma vasta síntese que ao mesmo tempo abraçasse a moral a ciência e a religião a sua academia de crotona foi uma escola admirável de iniciação laica e sua obra o prelúdio desse grande movimento de ideias que com Platão e Jesus iam agitar as camadas profundas da sociedade antiga impelindo suas torrentes até as extremidades do continente Pitágoras Pitágoras havia estudado durante 30 anos no Egito aos seus vastos conhecimentos juntava uma intuição maravilhosa sem a qual nem sempre bastam a observação e o raciocínio para descobrir a verdade graças a tais qualidades pôde levantar um magnífico monumento da ciência esotérica cujas linhas essenciais não podemos deixar de aqui traçar antes de entrarmos nessas nessas linhas essenciais que Leão Deni comenta é importante a gente lembrar do intercâmbio que há entre essas culturas então no caso de Pitágoras estudado durante 30 anos no Egito sobre tudo aquilo que aquela cultura podia transmitir e depois utilizando principalmente a intuição ou seja a mediunidade essa inspiração que ele podia fazer depois com que o seu conhecimento que era o raciocínio e mais a observação não seriam suficientes para poder formar essa ideia então juntava tudo aquilo porque hoje nós vemos que muitas vezes a nossa fé se dá por uma questão sentimental podemos dizer assim porque a fé na verdade é um sentimento muito forte de alguma coisa que nós acreditamos por mais ilógica que ela possa parecer como nós vemos pelo mundo afora a razão ao mesmo tempo espera ali informações que possam ser processadas então nós temos algo dentro de nós algo fora de nós mas deve haver algo um terceiro elemento que faça uma conexão entre esses dois elementos que nós percebemos aqui no mundo físico e mais aquele que nos conecta de fato ao mundo espiritual aí nós começamos de fato a organizar todas essas informações que nós recebemos e a criarmos de fato uma crença racional como essa é a grande proposta que nós temos na doutrina espírita então essas linhas essenciais que Pitágoras trouxe para nós dessa nova ciência esotérica porque a gente lembra que a palavra esotérica quando você fala assim o indivíduo é esotérico a primeira coisa que a gente pensa é aquela pessoa com incensos acesos em volta comendo comida vegetariana com borboletas rodando em volta da cabeça dele só que na verdade a palavra esotérica é algo que absorve é algo que vem de fora para dentro algo do mundo espiritual para o mundo íntimo dele e ao mesmo tempo nós temos a palavra esotérica com x que significa aquilo que ele que ele demonstra de dentro para fora então nós temos aquilo que sai dele e que vai para o mundo que é o esotérico com x e temos o esotérico com s que é o que vem de fora para dentro dele então o indivíduo esotérico na verdade a seu modo ele procura absorver todas essas energias todas essas ideias que permeiam a nossa volta vinda do mundo espiritual então foi aí que Pitágoras começou a trazer para nós essa ciência esotérica que significa nada mais nada menos do que nós processarmos aquilo que a nossa intuição é capaz de perceber podemos dizer assim que a mediunidade por exemplo ela nos permite uma experiência esotérica de grande profundidade porque você capta do mundo espiritual seja individualmente de um espírito que vem e traz a sua ideia seja coletivamente quando nós captamos vibrações que chegam do mundo espiritual isso chega até nós provoca algum tipo de efeito e nós através do nosso conhecimento através da nossa razão nós vamos então transformando essas todas esses sentimentos essas informações que nós captamos de modo geral nós vamos processando isso e transformando em conhecimento e é aí que a nossa razão começa de fato a transformar a nossa relação do mundo espiritual numa relação de uma fé raciocinada e não simplesmente em algo que nós desejamos acreditar porque é o que a gente vê hoje você acredita em Deus um dia vai dizer eu acredito por que você acredita porque eu aprendi a acreditar e aí então cada um a seu modo vai trazer ali o seu conhecimento olha eu acredito em Deus que veste roupa branca eu acredito em Deus que é um arquiteto do universo eu acredito em Deus que é isso que é aquilo que é a natureza cada um a seu modo mas ele acredita porque disseram para acreditar mas dentro de nós como os próprios espíritos falam para nós lá no livro dos espíritos a respeito das leis naturais essas leis e a própria intuição sobre a existência de Deus já se encontra registrada no nosso na nossa mente no nosso inconsciente então eu sei que Deus existe eu posso resistir a ele começando a alimentar aquela aquela ideia do materialismo ou eu posso me entregar a essa intuição de um modo não controlado e começando a ter essa fé aquela fé cega aquela fé aquela fé mística e não simplesmente a fé raciocinada então a gente vê a dificuldade que é para nós nos relacionarmos com o mundo espiritual eu sei que de alguma forma ele existe tanto é assim que a gente já comentou que desde os povos mais antigos a ideia da existência de Deus a ideia da existência do mundo espiritual é algo que sempre fez parte se nós pegarmos os aborígenes lá na Austrália e pegarmos aqui as tribos indígenas aqui na nossa Amazônia e pegarmos uma tribo africana no meio da África da África das selvas africanas nós vamos encontrar três grupos diferentes que não tiveram contato e os três tem a sua cultura tem ali o seu entendimento a respeito do mundo espiritual e a pergunta é mas será que todo mundo é uma febre que todo mundo tem que aprender desse jeito ou é algo que brota naturalmente do indivíduo então as primeiras manifestações voltadas para o mundo espiritual é aquele esoterismo com X porque eu exponho eu transformo eu materializo a minha fé de acordo com o meu entendimento então eu vou através dos meus rituais então nós podemos dizer que rituais sacramentos cerimônias e todas as práticas nesse sentido são práticas esotéricas com X porque eu mostro através dessas ações aquilo que eu acredito mas esse esoterismo com X é aquilo que eu recebo do mundo espiritual e que eu vou ter que aprender a transformar é aí a grande necessidade que os espíritos colocam para nós que nós devemos estudar com seriedade com responsabilidade de todas as culturas para que quanto mais informações nós tivermos registradas na nossa mente mais fácil será nós identificarmos aquilo que nós recebemos como intuição se eu não tiver elementos para poder catalogar ou classificar todos esses elementos eu vou ter um grande problema porque eu vou receber aquele sentimento e eu vou simplesmente me deixar levar pela exaltação pelo êxtase que isso me proporciona tanto é assim que nós lembramos as pessoas que vivem a mediunidade do êxtase ou os médiums estáticos eles vivem uma experiência espiritual e depois que eles voltam eles não conseguem sequer transformar em palavras aquilo que eles sentiram muitas vezes só choram muitas vezes ficam ali embevecidos embriagados por aquilo tudo e a gente chacoalha e fala me fala aquilo que você sentiu eu não consigo eu só senti exatamente porque é uma experiência muito intensa mas ao mesmo tempo por falta de informação você simplesmente não consegue decodificar aquilo que você viveu espiritualmente então por isso que Pitágoras trouxe para nós esse início dessa ciência esotérica vocês estão me ouvindo está todo mundo muito quieto eu estou preocupado até a vaninha está quieta aqui do meu lado então não sei se se vocês estão distraídos estão prestando atenção tudo tranquilo né vamos em frente então beleza vamos lá podemos então né aqui cujas linhas essenciais não podemos deixar de aqui mencionar então vamos com Pitágoras agora a essência em si fornece também sua medida e sua inteligibilidade vosso ser vossa alma é um pequeno universo mas está cheio de tempestades e discórdias trata-se de realizar aí a unidade da harmonia somente então descerá Deus até vossa consciência participareis assim do seu poder e da vossa vontade fareis a pedra da ladeira o altar de Estia o trono de Júpiter então aqui já vimos inicialmente que para que o homem possa ter uma relação saudável com Deus é necessário que primeiro ele harmonize as suas próprias ideias com seus sentimentos e com a sua consciência do contrário nós vamos viver sempre nessa tempestade nesse redemoinho de experiências em que a gente não vai conseguir se aproximar efetivamente de Deus embora nós desejemos isso como nós já conversamos nós buscamos Deus o mundo espiritual sempre nos momentos de maior dificuldade ou seja quando nós passamos por uma experiência difícil seja ela de que natureza for de saúde financeira afetiva psicológica qualquer coisa que seja de relacionamentos então nesses momentos de maior dificuldade a gente clama o mundo espiritual o amparo para que a gente possa superar esse momento difícil mas isso não significa que nós estejamos nos conectando com o mundo espiritual nós pedimos ajuda mas na verdade nós estamos distantes então o mundo espiritual vem naturalmente por solidariedade por caridade para nos prestar essa ajuda mas nós nos encontramos ainda presos aqui ao mundo físico porque a nossa consciência se encontra aqui presente os nossos sentimentos se encontram aqui presente e a nossa atenção só é voltada para aquilo que existe aqui no mundo físico então quando nós vamos nos harmonizando que significa nada mais nada menos que apesar das dificuldades nós vamos nos espiritualizando aí sim a gente começa a entrar em harmonia com essa energia cósmica que nos envolve como diziam os esotéricos ou simplesmente com a consciência divina então continua aqui para nós os pitagóricos chamavam espírito ou inteligência a parte ativa e imortal do ser humano então olha só naquela época nós estamos falando ali de aproximadamente cinco séculos antes de cristo já fazíamos aquela diferença de quem é o homem aliás o que é o homem o ser e o que é o espírito que habita esse corpo na verdade o homem ele é visto como apenas matéria e o espírito é exatamente essa essência que habita esse ser e continua a alma para eles o espírito envolvido em seu corpo fluídico e etéreo o destino da psique a alma humana sua queda e cativeiro na carne seus sofrimentos e lutas sua reascensão gradual seu triunfo sobre as paixões e sua volta final à luz tudo isso constituía o drama da vida representado nos mistérios de Eleusis como sendo o ensino por excelência então a gente vê Eleusis era aquela cidade juntamente com Olímpia e como Delfos que também transmitia essa ideia que falava que aqui o mundo físico é exatamente o mundo do sofrimento das lutas e da dor e a partir do momento em que nós conseguíssemos vencer essas dificuldades que aqui os pitagóricos chamavam também de os dramas da vida então toda a nossa história se nós pudéssemos contar a nossa vida como se fosse um filme qual seria exatamente o filme que nós contaríamos qual seria o gênero desse filme algumas vezes romântico algumas vezes comédia algumas vezes suspense terror algumas vezes drama então recheado com todas essas experiências é o que forma esse grande drama da vida que todos nós vivemos e quando nós conversávamos numa outra oportunidade nós perguntávamos assim quem vive a maior dificuldade entre nós aqui numa experiência pessoal aí um levantaria a mão e fala não, a minha dificuldade é um problema eu tenho um problema eu também vivo um outro problema aí o outro se manifesta cada um manifestando as suas dificuldades aí nós brincamos vamos sentar numa grande mesa redonda todo mundo pega o seu prontuário pessoal com seus problemas dificuldades medos frustrações conquistas e passa para o companheiro do lado e ele vai ler o seu e você vai ler do outro e nós vamos perceber que todos nós vivemos essa dificuldade e por que isso tudo? porque é uma característica do mundo que a gente vive hoje mundo de provas e expiações tanto é assim que quando nós estudamos na própria doutrina esses chavões que chegam para nós mundo de provas e expiações lei de causa e efeito são palavras e expressões que nós vamos decorando sem entender o seu sentido agora quando nós começamos a aprofundar o nosso conhecimento e falamos sobre mundo de provas e expiações provas e expiações nada mais são do que componentes dos dramas da vida significa que todos nós espíritos imperfeitos ainda vivemos esses tropeços vivemos essas faltas consequentemente estamos todos no mesmo patamar estamos vivendo num mundo como esse salvo as exceções dos missionários que chegam até nós e ainda assim missionários que tem compromissos ainda eles conseguem trabalhar mais apesar das suas dificuldades tem outros que tem dificuldades que provocam maiores dificuldades para que ele possa desempenhar o seu trabalho então está indo ali se não é nem trabalhar então quando nós falávamos por exemplo sobre sobre essas esses missionários eu cheguei a postar essa semana e alguns de vocês devem ter visto para quem se inscreveu lá no nosso no nosso grupo no facebook eu coloquei para vocês algumas cartas que foram publicadas de Mahatma Gandhi que ele escrevia ao filho mais velho que era um filho que se envolvia com drogas era um filho que tinha praticado estupro era um filho que alguns documentários dizem para nós que era um filho que vivia a homossexualidade filho de Gandhi então a gente pensa assim nossa mas o Gandhi era aquele grande homem que transformou o mundo e tudo mais mas quais eram os seus dramas Madre Teresa a mesma coisa que também fez o que fez perante a humanidade para a humanidade em benefício da humanidade mas vivia também os seus dramas de fé a sua infelicidade por não sentir intensamente aquilo que ela vivia aquilo que ela praticava nós pegamos por exemplo vamos ver ali um alguém mais que também teve expressão Papa João Paulo II todo mundo imagina assim mas o Papa era um fofo o Papa era uma pessoa muito especial o Papa era uma pessoa que trouxe grandes realizações para nós mas acabou desencarnando através de toda aquela agonia de todas as críticas que ele sofreu então a gente vê que mundo de provas e expiações é um mundo permeado com dramas e cada um com o seu próprio drama e esses são os dramas da vida que conforme foi colocado para nós e todos aqueles iniciados todos aqueles que eram os místicos e os mesmos neófitos que estavam se aproximando dessa cultura grega já começavam também a aprender sobre tudo isso mas para que você pudesse ter contato com essas informações contato com essas revelações digamos assim você precisaria se dedicar a isso então nós pensamos num país que estava se formando com guerras internas com ataques externos com rivalidades entre as pessoas tudo isso com pequenos núcleos tentando explicar demonstrar esses mistérios da vida sendo que eles viviam no meio daquela turbulência toda e por isso que a gente vê que o que a gente conhece hoje de Grécia diz respeito a política a história a filosofia mas sobre espiritualidade muito pouco se sabe sobre isso e continua segundo Pitágoras a evolução material dos mundos e a evolução espiritual das almas são paralelas concordantes e explicam-se uma pela outra a grande alma espalhada na natureza anima a substância que vibra sobre seu impulso e produz todas as formas e todos os seres os seres conscientes por seus longos esforços desprendem-se da matéria que dominam e governam a seu turno libertam-se e aperfeiçoam-se através de existências inumeráveis assim o invisível explica o visível e o desenvolvimento das criações materiais é a manifestação do Espírito Divino já começamos a ver também aí uma relação muito próxima daquilo que nós estudamos hoje na doutrina esse Espírito que se espalha sobre a natureza nada mais é do que a natureza viva a natureza pulsante esse princípio vital que anima todos os seres e essa força do mundo espiritual que governa o nosso mundo então vemos isso que os gregos já pensavam e que nós vamos então nos aperfeiçoando assim como nosso próprio mundo também vai evoluindo hoje nós observamos grandes abalos sísmicos grandes catástrofes naturais que acabam afetando depois a nossa sociedade provocando tantos desencarnes em massa provocando choque na nossa sensibilidade e tudo mais isso são ajustes da natureza mas imaginemos como era naquele passado se hoje nós achamos que temos um problema porque acontece no nosso mundo hoje uma média de 10 terremotos por dia daquela intensidade de 9 graus na escala Richter que é o máximo que foi computado apesar de já termos ultrapassado essa escala nós temos uma média de 4 ou 5 pontos na escala Richter todos os dias basta apenas que a gente faça um acompanhamento de alguns sites que fazem pesquisas geológicas que nós vamos ver esses registros então se hoje nesse tempo todo nós temos tantos transtornos provocados por esses abalos que consequentemente rompem placas que provocam depois a erupção de vulcões que estavam adormecidos tsunamis e outros transtornos imaginemos no passado como era em que isso acontecia o tempo todo não havia registro mortes que aconteciam para todo lado então assim como o nosso mundo vai evoluindo fisicamente apesar da interferência negativa que nós provocamos no nosso ecossistema espiritualmente também vamos evoluindo apesar das turbulências sociais que nós estamos vivendo né é, foi uma coisa complicada viu Brás teve uma coisa diferente aqui em São Paulo mas todo mundo sobreviveu não teve problema não o Brás colocou a grande alma dispersa na natureza deve ser o princípio vital na verdade ele fala sobre Deus né Brás essa alma que cuida da natureza que pode ser representada também como princípio espiritual também como consciência que dirige né esse crescimento né então tudo isso para nós são nomes né porque assim quando se fala sobre princípio vital é um princípio que dá vida mas existe uma inteligência que coordena essa vida porque se você falar por exemplo da fauna da nossa fauna onde nós temos ali aquela quantidade enorme de animais espalhados por todas as selvas savanas mares existe um princípio vital que anima mas existe também um princípio inteligente que desenvolve e existe também uma força espiritual que coordena o desenvolvimento então na verdade quando nós falamos sobre essa grande alma nós podemos falar sobre o elemento composto de vários elementos inclusive da própria dos próprios minerais que não possuem esse princípio vital então tudo isso existe uma para nós é muito difícil né grande pretensão da nossa parte conseguirmos ou desejarmos entender o que significa exatamente essa grande energia mas é um elemento composto que coordena tudo minerais os animais os seres vivos mais primitivos os seres vivos mais desenvolvidos tudo isso existe grande coordenação né então nós não temos ainda condições de desmembrar tudo isso para tentar identificar cada uma dessas partes e continua e como foi colocado para nós olha só de novo aqui Leão Deni assim o invisível explica o visível e o desenvolvimento das criações materiais é a manifestação do espírito divino o que seria esse espírito divino nada mais é do que o próprio espírito de Deus a vontade de Deus se manifestando sobre todos os seres continuando procurando-se nos tratados de física dos antigos a opinião deles sobre a estrutura do universo enfrentam-se dados grosseiros e atrasados esses não são porém mais que alegorias o ensino secreto dava sobre as leis do universo noções muito mais elevadas diz-nos Aristóteles que os pitagóricos conheciam o movimento da terra em torno do sol a ideia da rotação terrestre veio a Copérnico pela leitura de uma passagem de Cícero que lhe ensinou Terlicetas discípulo de Pitágoras falando no movimento diurno do globo no terceiro grau de iniciação aprendia-se o duplo movimento da terra então o duplo movimento da terra em torno de si mesmo o movimento de rotação e em torno do sol o movimento de translação então Copérnico que viveu ali no século XV que acabou depois sendo perseguido pelas suas manifestações pelas suas opiniões a respeito dessa situação dessa passagem ou dessas ideias do heliocentrismo como sendo o sol o centro do universo ainda assim era bastante limitado era aquele pensamento de que o sol era o centro do universo e ele ficava dentro de uma que eles chamam de abóboda mas nós podemos dizer uma grande bola de vidro o sol ficava bem no meio dessa bola de vidro que era oca e nas paredes internas dessa bola ficavam as estrelas cravadas grudadas era um pensamento bastante ainda primitivo mas que já mostrava a ideia do heliocentrismo não do geocentrismo como acontecia agora a gente se pergunta mas se por acaso os gregos já pensavam dessa forma compreendendo que era a terra que girava em torno do sol que pra nós hoje é uma banalidade é uma coisa tão óbvia tão natural mas quando nós falamos de dois mil anos é uma coisa completamente diferente de dois mil dois mil e quinhentos anos é algo completamente diferente era uma visão do universo completamente equivocada e isso interferia na ciência de um modo geral então quando se falava naquela época muito bem os gregos já pensavam assim mas o que fez exatamente o mundo ocidental abandonar essa ideia e aceitar apenas que a terra era o centro do universo vai com Deus não daria bom trabalho até amanhã o que fez então o que o mundo ocidental acreditasse nisso existe uma passagem muito interessante no antigo testamento que fala sobre uma guerra que houve entre algumas tribos algumas batalhas alguns conflitos e aí então tem a passagem dizendo que Deus fez com que o sol parasse no alto do céu durante mais durante uma hora alguma coisa assim pra que ficasse claro pra que aquele povo inimigo fosse derrotado quando você lê aquilo ao pé da letra dizendo que Deus fez o sol parar no céu obviamente você parte do princípio de que o sol estava girando então aqueles daquela época que leram essa passagem fizeram essa interpretação ao pé da letra por serem textos sagrados que traziam essa informação acabavam abandonando o pensamento científico e aí então começou a surgir aquele conflito entre ciência e religião entre ciência e fé continuando como os sacerdotes do Egito seus mestres Pitágoras sabia que os planetas nasceram do sol em torno do qual giravam e que cada estrela é um sol iluminando outros mundos e que compõe no seu cortejo de esferas outros tantos sistemas siderais outros tantos universos regidos pelas mesmas leis que o nosso essas noções porém jamais foram confiadas ao papel constituíam um ensino oral comunicado sob sigilo o vulgo não as compreenderia considerá-las considerá-las como contrárias a mitologia e por conseguinte sacrílejas ou seja era um sacrilégio porque a mitologia os deuses criando os mundos os deuses fazendo e acontecendo e você fala nada disso os deuses estão errados dá pra gente imaginar o que representava isso naquela época como acontece hoje como aconteceu recentemente na idade média e como acontece hoje na atualidade que a gente tem até hoje pessoas que entram em conflito ainda com aquele pensamento dizendo que Deus criou o homem a partir de Adão e Eva ao contrário do que a ciência diz através da teoria de Darwin que o homem nada mais é do que uma evolução dos reinos inferiores então como acontecia naquela época acontece também hoje e continua e aí principalmente falando que esses ensinamentos por serem tão preciosos e não terem possibilidades de registro acabavam sendo transmitidos oralmente então um falava para o outro eram feitas aquelas reuniões aqueles estudos dá pra gente viajar um pouquinho assim na nossa imaginação imaginar aquelas reuniões secretas onde eles conversavam sobre mistérios ocultos que ninguém sabia aquele olhar ávido aquele olhar sedento de informação daqueles que eram os mais novos e aquela experiência dos mais antigos transmitindo esse conhecimento apenas oralmente e continuando a ciência secreta também ensinava que um fluido imponderável se estende por toda parte e que tudo penetra a palavra imponderável é algo que não pode ser pesado algo que não pode ser medido então é chamado de fluido imponderável então por toda parte tudo penetra a gente já começa a ter aquela ideia do fluido cósmico universal pois é nada mole e continua sabe que para nós o Zé colocou aqui que a Terra gira em torno do Sol a 30 km por segundo mas você sabe que uma coisa interessante aliás tem um site que eu passei para vocês lá no Facebook para quem me acompanha que é uma câmera que se encontra fixa na estação espacial e ela fica 24 horas online mostrando a Terra filmando sobre alguns ângulos são algumas câmeras que ficam filmando então quando você para e fica olhando e dá para ver a velocidade com que a Terra gira é algo assim estupendo algo absurdo de tão rápido que é tamanho a sua dimensão e a velocidade então é algo muito bacana de se analisar então aqui para nós agente sutil sob a ação da vontade ele se modifica se transforma se refaz e se condensa segundo a potência e a elevação e a elevação das almas que o empregam tecendo com essa substância seu vestuário astral então já começa a falar também aqui da manipulação desse fluido que ele age de acordo com a vontade se modifica se transforma e se refaz e se condensa segundo a potência essa potência nada mais é do que as mentes do que os espíritos e também a elevação dessas almas que o empregam porque você pode utilizar essa sua potência para você criar um elemento pequeno singelo pessoal como você pode criar algo que vai muito além da nossa compreensão Kardec fala no livro A Gênese na passagem que fala sobre sobre os espíritos as grandes potências do universo que eles tiveram duas grandes reuniões aqui próximos ao nosso mundo próximos ao nosso planeta a primeira grande reunião onde essas super consciências vamos dizer assim essas mega consciências se reuniam foi na época da formação do nosso planeta e isso Kardec trazendo como informação do mundo espiritual na Gênese e a segunda reunião foi quando exatamente programavam a vinda de Jesus que era exatamente aquele espírito que tinha por objetivo transformar o nosso mundo na escala evolutiva então estamos vivendo experiências assim e vimos que essas grandes consciências manipulavam esses fluidos para que tomassem forma de acordo com os propósitos de acordo com o projeto divino para os mundos que existem aqui no nosso universo então a gente vê assim que simplesmente a matéria por si mesma se ela se como hoje a ciência fala sobre isso a ciência utiliza as leis naturais conhecidas da química da física onde nós temos leis de atração nós temos reações químicas que acabam formando elementos para que forme também o universo então eu falo assim o planeta como é que o nosso planeta foi criado ele foi criado por lei da gravidade porque o acaso fez isso o acaso fez aquilo poeticamente nós temos aqueles que dizem que o acaso nada mais é do que a assinatura de Deus que não quer ser reconhecido ou seja a assinatura anônima de Deus então ele assina como um acaso então você vai conversar com cientistas porque ele vai dizer que a matéria se juntou se aproximou começou a fazer rotação depois formou um sol depois formou um planeta tudo isso aconteceu por acaso de acordo com as leis e aí nós pensamos assim quando nós começamos a ter um pequeno conhecimento a respeito dessas leis nós perguntamos assim mas quem fez essas leis naturalmente a ciência vai dizer não a lei é simplesmente lei e aí nós sabemos que as coisas que acontecem ou seja esses fenômenos que acontecem são direcionados com um propósito porque o acaso não cria nada como o próprio Kardec lembra num axioma o acaso não é inteligente o acaso não é capaz de fazer grandes criações e quando ele estuda sobre Deus também no livro a Gênesis ele diz assim que tudo aquilo que foi criado partiu de alguma coisa inteligente se você encontrar um relógio enterrado no deserto você sabe que alguém criou aquele relógio e quando você olha um planeta com todas as vidas com toda a sua estrutura quem criou aquilo alguma coisa criou aquilo e quanto maior a criação maior a inteligência então a gente parte desse princípio até mesmo para compreender a existência de Deus você pode não entender quem é Deus o que é Deus onde ele vive o que ele faz mas quando você vê alguma coisa criada você tem que imaginar que alguém criou aquilo e o acaso não é capaz de criar isso e continua é o traço antes de continuar a Miriam colocou aqui mesmo sendo essas forças manipuladas por esses espíritos nada teve de miraculoso tudo estava submetido às leis da natureza muitas que ainda desconhecemos são leis básicas como eu falei para vocês as leis naturais elas existem dentro do mundo físico dessas leis que nós conhecemos as leis do mundo físico e também leis do mundo espiritual leis que nós estamos aprendendo a conhecer agora as leis mais básicas como por exemplo lei da gravidade a lei nuclear forte a lei nuclear fraca a lei da gravidade outras leis também que são criadas elas já são conhecidas conhecidas estão sendo estudadas e outras vão surgindo e essas que vão surgindo ainda demandam de nós um grande esforço para compreendermos uma tal da matéria escura por exemplo que existe no universo quase como um todo essa matéria escura exerce força da gravidade ótimo mas o que mais ela faz? e aí então essas subpartículas atômicas que a gente vai estudando esses pequenos elementos que a gente descobre a sua existência e depois a gente pensa tá, eu sei que ele existe mas do que ele é capaz de fazer? essas são coisas que a gente vai conhecendo também e continua é o traço de união que envolve tudo que existe esse mesmo fluido serve de veículo de comunicação entre o visível e invisível entre os homens e as almas desencarnadas então tá aí quando a gente fala sobre perispírito quando fala sobre fluido cósmico universal sobre magnetismo tudo isso já sendo estudado tudo isso já sendo compreendido pelos gregos nós apenas mudamos de nome e compreendemos um pouco mais aliás quando se fala ele lembra aqui por alegoria o misterioso o véu misterioso de Isis por trás do véu de Isis é um livro escrito por Marcel Souto Maior que fala sobre o mundo espiritual das experiências do Chico Xavier exatamente por isso quando você levanta o véu de Isis você começa a ver os mistérios que existem no mundo invisível então essa alegoria dos gregos é exatamente isso que o espiritismo procura fazer hoje levantar esse véu de Isis que era uma deusa grega era uma deusa egípcia a gente lembra que levanta esse véu de Isis e a gente começa então a compreender uma realidade que até então era desconhecida porque antes do espiritismo nós tínhamos ali religiões tradicionais que traziam interpretações do mundo espiritual tanto do mundo oriental como do mundo ocidental do oriente médio da África cada um trazendo a sua interpretação as mitologias de várias civilizações como a nórdica como a americana como os célticos como os próprios os próprios hebraicos os hebreus na época então cada um trazendo a sua mitologia greco-romana a mesma coisa e aí então a gente está cada um com a sua fantasia cada um com a sua história cada um mais bonito do que o outro aí a gente vai para o cinema e mostra ali aqueles atores e atrizes maravilhosos cada um interpretando um Deus diferente e a gente começa a pensar ah, quer dizer que o Thor então parece com aquele ator que fez os Vingadores quer dizer que a poderosa Isis para quem assistia a poderosa Isis vocês se lembram aquele estereado da década de 70, 80 então a poderosa Isis era aquela mulher maravilhosa só que aquela atriz envelheceu desencarnou tinha ali problema com o marido tinha problema com o filho não era, né Miriam estou ligado que você não via essas coisas então a gente começa a materializar o mundo espiritual de acordo com as nossas fantasias o próprio Jesus, por exemplo também é outra todo mundo ninguém aqui tem culpa agora todo mundo é inocente então a mesma coisa acontece com Jesus quantos filmes foram produzidos e quantos atores já interpretavam Jesus e quando você fala assim você mostra para uma criança olha, esse aqui é um filme sobre Jesus aí tem aquele ator cabeludo, barbudo que anda com aquela roupa e coisa e tal depois de uns anos você pergunta pensa em Jesus qual é a primeira imagem que vem? do ator porque ele se transfigurou naquela personagem então quando se fala sobre então esse véu de Isis que é levantado a gente começa então a sair do mundo material que acabou materializando e criando fantasias e alegorias a respeito do mundo físico do mundo espiritual e começamos a entrar na sua realidade ainda que seja uma realidade incompleta teórica já que nós não conseguimos ainda ver o mundo espiritual pelo menos não como os médiuns videntes ou sentir como os médiuns que são sensitivos mas nós começamos a formar uma ideia na nossa mente e ainda com muita dificuldade tanto é assim que a gente já conversou sobre isso as dificuldades que nós temos de entendimento dentro da própria doutrina em alinharmos os nossos pensamentos sobre determinados temas será que no mundo espiritual existe isso ou não existe aí nós começamos então a ver as discordâncias sobre elementos secundários é verdade porque o básico a essência todos nós já compreendemos mediunidade reencarnação influência espiritual lei de causa e efeito a existência de Deus que são os pilares que sustentam como Kardec lembra mas secundariamente nós temos pontos que estão se depurando se aperfeiçoando se tornando compreendido e esses pontos por não estarem ainda bem definidos acabam gerando para nós esses desentendimentos mas então o véu de Isis vai sendo levantado e nós vamos então olhando o que existe por trás dele compreendendo essa realidade e é o que nós temos hoje que a doutrina espírita vai nos trazendo graças ao bom Deus e continua enquanto isso a Miriam colocou ali o sugiro o filme o vento será tua esperança o julgamento do macaco ele fala de um professor que é preso por ensinar teoria da evolução de Darwin em uma cidade nos Estados Unidos em 1925 mostra bem essa resistência à lógica pelo fanatismo pelos dogmas é baseado em uma história verídica então temos ali uma versão um lado desse conflito porque nós temos outros conflitos também em que os ateus acabam impondo a sua visão tirando por exemplo a realidade do mundo espiritual em que o mundo é apenas físico o mundo é apenas material o mundo é apenas a lógica sendo que na verdade acabam tirando o outro lado então nós temos os dois lados tanto a ciência se impondo em determinado momento como a religião também se impondo em determinado momento hoje nós vivemos dentro do nosso entendimento doutrinário que hoje nós conseguimos nos colocar numa posição intermediária entre esses dois extremos ciência por um lado a fé por outro lado e nós conseguimos ligar uma a outra ou pelo menos estamos em processo de entendimento dessa conexão para a gente já finalizar pessoal chegando aqui nesse último parágrafo que depois a gente para e continua no nosso próximo estudo a ciência do mundo invisível constituía um dos ramos mais importantes do ensino reservado então olha só um ensino reservado sobre aquilo que vinha do mundo espiritual por ela se havia sabido deduzir do conjunto dos fenômenos as leis das relações que unem o mundo terrestre ao mundo dos espíritos desenvolviam-se com o método as faculdades transcendentais da alma humana tornando possível a leitura do pensamento e a vista à distância olha só escola de mediunidade entre os gregos quem já tinha ouvido falar sobre isso já tinha lido sobre isso que os gregos se juntavam para praticar a mediunidade como aconteceu com os próprios essênios segundo alguns estudiosos Jesus frequentou essas escolas tanto no Egito como na Grécia como no Oriente Médio nesses mosteiros durante a sua formação vamos dizer assim formação acadêmica durante a sua juventude já que ninguém tem formação nós sabemos que Jesus nasceu 33 anos depois ele apareceu e começou a praticar todo o seu trabalho todo o seu conhecimento mas o que ele fez durante a sua juventude quando era adolescente ali para os seus 18 20 anos certamente ele não serviu o exército não tinha obrigação naquela época também ali tinha a sua situação mas onde ele estava certamente estava aprendendo aprendendo o que e com quem e aí nós começamos a entender quando começamos a ver esses mosteiros que estudavam esses mistérios exatamente ali um espírito que estava ao mesmo tempo aprendendo pelo fato de estar em processo de formação aqui no mundo físico porque a gente lembra que Jesus não viola as leis ele era uma criança que brincava a gente pode imaginar aquela criança correndo atrás de galinha correndo atrás de cachorro ou todo mundo acha que Jesus depois que nasceu ele sentou e ficou sentado igual um Buda pensando enquanto ele era criança Jesus não veio quebrar as leis como ele falou ele veio confirmá-las então durante o seu processo de formação biológica psicológica ele foi amadurecendo e em cima disso ele foi recebendo essas informações pois é pois é a gente vê porque essa é uma parte humana que muitos de nós desconsideramos quem ajudou Jesus a se desenvolver como um ser encarnado aqui naquela época será que Jesus não tropeçava não ralava o joelhinho não ficava chorando não fazia xixi na calça ninguém pensa isso a gente só vê ele na manjedoura e depois ele pregando mas o que aconteceu nesse intervalo como qualquer indivíduo encarnado com a sua diferença naturalmente por ser um espírito daquela envergadura ele também passou por esse processo de desenvolvimento então ele foi orientado por esses grandes mestres do ocultismo daquilo que era chamado de ocultismo desses mistérios ocultos do mundo espiritual inclusive orientando e coordenando todo o conhecimento e todas as faculdades que ele possuía então por isso a gente vê essas práticas mediúnicas em todos esses mosteiros em todos esses locais que eram sagrados e restritos praticava-se então a educação da mediunidade e continua os fatos de clarividência e de adivinhação produzido pelas sibilas e pitonisas oráculos dos templos gregos são atestados pela história muitos espíritos fortes os consideraram apócrifos sem dúvida cumpre levar em conta a exageração e a lenda mas as recentes descobertas da psicologia experimental tem nos demonstrado que nesse domínio havia alguma coisa a mais do que vã superstição e convida-nos a estudar mais atentamente um conjunto de fatos que na antiguidade repousava sobre os princípios fixos e fazia parte de uma ciência profunda e grandiosa deixa eu ver aqui se compensa passar pra cá tá em geral não se encontram não se encontram essas faculdades se não em seres de pureza e elevação de sentimento extraordinária exigem preparo longo e minucioso os oráculos referidos por Heródoto a propósito de Cresso e da batalha de Salamina provam que Delfos possuiu pessoas assim dotadas mais tarde emiscuíram-se abusos nessa prática a raridade das pessoas assim felizmente dotadas tornou os sacerdotes menos escrupulosos na sua escolha na sua escolha corrompeu-se e caiu em desuso a ciência adivinhatória segundo Plutarco a desaparição dessa ciência foi considerada por toda a sociedade antiga como uma grande desgraça então já viu aqui que assim como aconteceu também com Moisés naquela época que a gente já falou sobre isso a época do antigo testamento onde nós tínhamos ali por exemplo como como Deuteronômio que é um livro importante do Pentateuco hebraico na Bíblia para quem quiser se vocês tiverem oportunidade dê uma chegadinha depois no Google e colocam lá Deuteronômio aí vocês vão encontrar Antigo Testamento e tal leiam aquilo porque aquilo nada mais era do que uma lei uma lei que regia Deuteronômio era uma reafirmação daquelas leis que regiam aquela sociedade e falavam também sobre essas práticas espirituais que acabavam sendo proibidas então ou seja naquela época houve essa corrupção da faculdade mediúnica e entre os gregos também houve e a gente vê que o ser humano é ser humano em qualquer lugar e na atualidade também você é médium você pode ser um charlatão você pode ser um manipulador pode ser um médium legítimo viveram experiências dessa natureza Bertoso colocou teve um polonês que ao final da palestra veio conversar comigo e disse que Jesus nunca existiu é tudo história me deu vontade até me deu até vídeos no Youtube para provar a teoria um dos argumentos era que dele era justamente essa falta de informação dele do nascimento até 33 anos você sabe Bertoso tem assim muitos vídeos principalmente produzidos por grupos ateus que na verdade não desejam atacar Jesus desejam atacar a forma como a igreja as instituições religiosas na atualidade acabam trazendo esse conhecimento então na verdade é uma guerra de ideologias a ideologia materialista e a ideologia espiritualista dessas instituições então nós temos alguns pensamentos mitológicos a respeito da vida de Jesus que por exemplo nascer de uma mulher virgem ser crucificado nós temos outra personalidade na história entre os sumérios que também tinha essa mesma história então muitos vão dizer assim mas é isso e aquilo mas aí a gente começa a pensar o seguinte que entre os romanos nós temos histórias ali que houve realmente essa perseguição houve essa influência essa vivência dessa personalidade então fatos históricos realmente nós não temos se você falar assim me mostra um documento nós temos ali documentos romanos um documento romano que fala sobre isso e as informações que chegam no mundo espiritual e naturalmente a forte influência que existiu da existência de Jesus como foi o caso por exemplo da mudança desse calendário que nós temos aqui no nosso planeta pós Jesus e pré Jesus ou alguém genial que tinha uma criatividade absurda foi capaz de fazer uma uma publicidade uma promoção dessa ideia que o mundo todo foi capaz de foi capaz de compreender ou de fato ele existiu nós partimos do princípio de que ele existiu é uma questão de fé sim é uma questão de fé de educação também de educação mas de confiança também daquilo que o mundo espiritual nos proporciona mas ainda é tema de muito debate esse foi um dos argumentos que ele trouxe que certamente muitos outros partilham também deixa eu ver aqui o braço colocou para desmentir a história de Jesus tem que provar que o império romano não existiu porque para nós existe essa relação muito íntima mas a história romana de modo geral ela fala muito mais das conquistas e tudo aquilo que eles viveram mas enfim terminamos por aqui pessoal nosso estudo de hoje nós paramos aqui na página número 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 28 toda a Grécia acreditava na intervenção dos espíritos em coisas humanas falaremos sobre isso também então esse é o nosso estudo de hoje terminamos por aqui vou passar para nossa amiga Fernanda que vai fazer o encerramento para nós e daqui a pouquinho a gente volta então um detalhe interessante braço que você colocou sobre a Alexandria é que nós temos por exemplo no próprio Alcorão a Vaninha vindo para cá me trouxe um Alcorão de presente que ela ganhou lá na feira de livros lá na Bienal que teve no Rio de Janeiro ano passado e ali você dentro do Alcorão você tem estudos sobre José sobre Maria e sobre Jesus então não é simplesmente uma ideia cristã difundida pela igreja é também um estudo feito pelos muçulmanos naquela época pelos árabes pelos peças de modo geral e também toda aquela comunidade que também tem registro sobre isso então você pensa são grupos diferentes falando da mesma coisa a gente vai também para aquela ideia do controle universal Maomé já falava sobre Jesus